Gabriel. Oi. Chegamos, mano. Chegamos. Velho, nossa primeira vez sozinhos aqui na casa nova, Gabriel. Você não sabe o que é isso, velho? Cara, eu tô com muito medo porque a casa é muito grande. É, mano. E fora que a gente esqueceu de deixar as mãos acesas. Sorte que essas aqui de fora ficaram acesas, mano. Que horas será que a mãe chega, velho? Cara, eu acho que a mãe chega umas 6 horas. A gente vai dormir hoje sozinho? Sim. Ah, mano. Você vai ter que dormir no meu quarto comigo, velho. Eu não. Você vai dormir sozinho? Ué, não sei. Ah, não. Eu vou dormir com você melhor. Então, mano. Tipo, a gente já tá nessa casa aqui, Gabriel. Já tem um mês só. Mano, não tem como. Eu sinto muito, muito, muito medo ainda, velho. Eu sei que eu sou velho pra caramba já, só que... Mano, sei lá. Cara, eu ainda tenho medo, velho. É estranho. É estranho, né? A casa é muito grande, velho. E tipo, sei lá, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Ouija! Ralph! Ouija! Ouija! Tranca aí, tranca aí. Tranca a porta e bate o alarme. Vai, deixa que eu tranco. Aí, Gabriel. Alarme acionado. Alarme acionado. Eu sei. Eu sei. Eu tenho 20 anos e tenho medo de ficar sozinho em casa. Qual o problema? Me desculpa, velho. Eu sou cagão. Eu tenho medo de ficar sozinho em casa. Na verdade, hoje eu ia ficar sozinho em casa. Só que tipo, eu fiz questão de buscar o Gabriel na casa do pai dele pra eu não ficar sozinho. Porque hoje a minha mãe e a minha irmã precisaram sair. Então, tipo assim, já é noite pra caramba. A gente acabou de chegar em casa. Estamos sozinhos, Gabriel. Cara, eu tô com muito medo. Sério? Cara, eu tô com medo daquela parte do cinema. Eu não vou lá no cinema nunca. Sério? Por nada. Não vou, não. Tá, mas o que a gente vai fazer agora? Vamos verificar se as portas estão todas trancadas, Gabriel. Vê se aquela janela lá tá trancada certinho. Mano, tipo assim... Eu sei que tem muita gente que vai falar assim... Nossa, João. Caramba, você tem 20 anos e tem medo. Só que mano, pensa você em uma casa nova morando num bairro novo, numa cidade nova. Você não conhece ninguém. Mano, tipo, eu tenho muito medo de assaltante. Eu não tenho medo de monstro nem nada. É complicado, velho. Mas bom, parece que já tá tudo seguro, Gabriel. Nossa, olha a luz aqui atrás. Nossa, não acendeu, velho. Normalmente a luz fica acesa aqui atrás sozinho, Gabriel. Foi nem pra avisar também que ia chegar tarde, velho. Velho, a gente vai ter que verificar lá em cima se tá tudo trancado, Gabriel. No cinema eu não vou. Não, no cinema não precisa ser. Bora ver, João. Mano, o que a gente vai fazer? A gente vai ver filme, a gente vai jogar no computador... Dá pra não jogar Fortnite, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, velho, eu fico nervoso. Sei lá, não sei se você tá meio nervoso, mano. Tipo, a casa é nova. A gente tá num lugar novo, tá ligado? A gente tá num lugar muito diferente. Não é como a gente é acostumado. Mano, o estranho é que aqui fora ele tinha um refletorzão, tipo, aqui e lá atrás que ficavam acesos. Só que, tipo, hoje não ligou. Verdade. Estranho, né, mano? Tem que ter algum motivo, velho. Eu bati o alarme, né? Vamos subir ali em cima, Gabriel, e verificar também todas as portas e janelas ali de cima, tá? Não me deixa sozinho, pelo amor de Deus, velho. Eu tenho medo. Eu sou cagão. Pode me xingar aí embaixo. O que foi? O que foi? O que foi? Tá vindo pra que o Ralf lê com tudo, mano. Ralf. Oi, Castilhaninho, oi. Tudo bem? Como é que você tá? Sentiu saudades, cara? Bom, pelo menos a gente tem aqui, Gabriel. Além do, né, do alarme aqui de casa, a gente tem o Ralf também. E o Ralf? Tá, Gabriel. A gente precisa ir pra lá. Vamos? Você deixou os computadores ligados? Eu não deixei. Ah, o notebook ficou também. Vê se tá tracada a tua janela. O que é isso, velho? Calma. O que é isso, velho? Calma. Oi? Nossa, o Luigi, mano. Aqui tá em casa do vizinho. O humor é alto, velho, pelo menos. Fala, filho. Luigi. Você já estava dormindo, velho. Você precisa ficar atento, mano. Vem comigo, deixa eu fazer um... Tá, a vícia do quarto da mãe ali tá trancada, Gabriel. Vícia do quarto da mãe tá trancada. Bom, gente, tá tudo certo. Parece que a gente tá 100% seguro. Como eu falei pra vocês, velho, o meu único medo de verdade é assaltante, é bandido. Eu sei que não existe fantasma, nem nada, tá ligado? Só tipo, mano, a gente tá sozinho em casa, dois moleques. A gente tá sozinho em casa, minha irmã não tá aqui, minha mãe não tá aqui. Tipo, a gente tá com bastante medo. E já é tipo quase meia noite, velho. A gente chegou tarde em casa. E eu acho que ainda hoje a minha mãe não volta, velho. A gente vai ter que ficar de olho e cuidando porque tipo, mano, é perigoso. Mas e aí? O que a gente vai fazer agora, velho? É, eu acho que eu vou jogar Fortnite. Você vai jogar Fortnite? É, você passa um pouco o medo, né? Vamos lá em cima pra ver se as câmeras estão ligadas? Não, eu não vou. Vamos, velho. Eu preciso de ajuda. Gabriel, eu tenho que ver se as câmeras estão ligadas, mano. Eu não vou. Vamos lá, velho. Vamos lá. Ué? Tem uma luz acesa ali, Gabriel. Caramba, eu acho que eu deixei a luz do banheiro acesa, mano. Cara, deixa eu já aproveitar e ver se eu fechei a minha luz aqui de cima. A minha luz não. A minha janela. É, tá tudo fechadinho. Beleza. Gabriel, a gente não vai ter escolha, velho. A gente vai ter que ir lá em cima pra ver se as câmeras estão ligadas. Porque se eu não me engano, o técnico veio aqui pra ver se as câmeras estavam ligadas. Estão funcionando tudo certinho e esqueceram de ligar. A gente tem que ir lá colocar a senha pra a câmera ficar ligada. Tipo, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, a polícia já vai estar com as gravações de tudo. É porque tipo, mano, a gente precisa da lanterna porque ali é a luz do corredor. Eu vou trocar, inclusive. Vem comigo, velho. Vem sozinho, velho. Como é que liga isso aqui, velho? Meu Deus do céu. Ficou dois por dentro? É, é do sensor lá em cima. Ó. Fazer barulho? Por quê? Ó. Boa. Ó Gabriel, aproveitando que a gente tá aqui, a gente já podia assistir um filme, né Gabriel? Não, tá filho? Tá pra cá, ó. Agora eu vou subir na frente. Como não? Tá tudo certo? Beleza. É aqui. Tá tudo certo. Liga a luz. Tá. Vamos ver se as câmeras estão ligadas, ó. Além de você que estava desligada, velho. Bom, como é que faz agora que eu vou colocar a senha? Ah, beleza. Eu esqueci a senha, você lembra? Não. Não. Eu tenho a senha só no WhatsApp aqui, ó. Beleza. Agora, galera, as câmeras estão funcionando. A gente tem imagem de praticamente tudo, velho. Aqui a sala, cozinha, a sala... Tem aqui até o cinema, velho. Ó a da rua, que legal, Gabriel. Mura, ó a mura da parte de dentro, da parte da frente da casa. Tá, agora eu tô sentindo muito tranquilo. Então você vai ter que deixar as luzes apagadas aqui em cima. Mano, uma vez a gente fez o teste com a equipe de segurança que monitora a nossa casa. E a gente deixou o alarme tocando por 3 minutos e eles apareceram aqui, tipo, muito rápido. Vocês não estão ligados. Você lembra, Gabriel? Uns 30 segundos, velho. Já ligaram pra nós e vieram correndo. Não, eles vieram em uns 3 minutos, eu acho. Muito rápido. É, eu acho. Muito bom. Mas tudo bem. Bom, tá tudo certo. Agora as câmeras estão ligadas. Cinema apagado. Beleza. Tá, Gabriel, e agora a gente vai fazer o quê, velho? Não sei se você quer jogar Fortnite. Ah, velho, jogar Fortnite não vai me deixar mais tranquilo, velho. Tem alguma ideia? Eu acho que eu vou ligar pra mãe, mano. Sei lá. Você acha que eu não devo ligar pra ela? Oi? Você acha que eu não devo ligar pra ela? Ah, não sei, cara. Enquanto, Gabriel, a gente tá tudo seguro, velho. Vou só mandar um áudio pra mãe, então, falando que a gente já chegou em casa, perguntando a hora que ela vai vir. Porque, tipo, pelo menos se ela aparecer e tocar, tipo, ou sei lá, nem sei se ela levou a chave de casa, né? Mas bom, vou avisar ela. Oi mãe, tudo bem? É, o Gabriel veio aqui dormir comigo aqui em casa, tá? A gente já bateu o alarme, ligou as câmeras, a gente deixou a casa acesa, tá tudo certo. A gente verificou todas as portas, todas as janelas, tá tudo travado, tudo tranquilo, beleza? Pode ficar tranquila. Aproveita aí, tá? É... Acho que o Gabriel vai dormir comigo, ou eu vou dormir com ele, não sei muito bem. Mas, é isso. 3h06 da manhã. Gabriel, eu tô morrendo de sono. Só que ao mesmo tempo eu tô morrendo de fome, velho. Eu também não sei se a gente vai pegar o alarme. Vamos, vamos, vamos lá comigo. A gente vai dormir aí depois? Bom, gente, eu tô morrendo de sono. Eu sei que eu não gravei mais nada pra vocês. Só que, tipo assim, a gente começou a jogar Fortnite ali e não parou mais. Bom, pelo menos a gente tá tranquilo agora. Tá, tipo, muito de noite. Vamos comer alguma coisa aqui e já já a gente vai dormir. Minha mãe provavelmente deve estar quase chegando. Ela saiu com o pessoal do trabalho que ela trabalhava antes lá e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa pra comer aqui, velho. E realmente, Gabriel, não acendeu a luz dela de fora. Olha, cara, pra falar bem a verdade, eu vou tomar alguma coisa. O que mais? O que é 1, não? Vou tomar 2, então. Tem espetinho de queijo que você quer fazer. Deixa eu comer, né? Pega uns algadinhos aqui, vem cá. Deve estar aqui, ó. Hum... Vou fazer a compra nenhuma. Vamos subir lá em cima. Bom, gente. Eu sei que esse vídeo aqui foi meio curtinho, meio sem sentido. Eu só queria mostrar pra vocês na realidade como, tipo, eu tenho 20 anos e eu morro de medo de ficar sozinho em casa. Ainda bem que eu consegui trazer o meu irmão pra ficar aqui comigo, que eu, tipo, fico mais tranquilo. Mas enfim, agora a gente vai comer, tomar alguma coisinha aqui e já vai dormir porque eu tô morrendo de sono. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Se quem gostou, é claro, explode esse vídeo de like. Não se esquece de se inscrever no canal porque é vídeo novo todo dia. Lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de um PS4 Pro, velho. Então me segue lá e curte minha última foto. Você vai estar participando já do sorteio automaticamente. Se vocês querem mais vídeos, tipo, a continuação da gente fazendo mais um dia ficando sozinho aqui, comenta aqui embaixo. Eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e tchau. E aí